E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal, mas antes da lista vamos bater um papo aqui rapidinho, tá acabando a Copa Aftermath de Jogos de Tabuleiro, nesse sábado e domingo vai ser a decisão de terceiro e quarto lugar e a grande final, então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá, digita Aftermathbg e segue a gente. Vai no Stories e vota no seu jogo preferido, e já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança que ajuda bastante. A lista de hoje meus amigos é o meu top 10 de jogos abstratos, mas o que define um jogo abstrato? São jogos com pouco tema, mecânica e simples, são jogos onde sempre tem um jogador que vence, dificilmente vai ser um cooperativo, e com pouquíssimos elementos de sorte e elementos aleatórios. Então vamos começar a lista, na décima colocação, Balzac. O Balzac sempre me chamou a atenção pela aparência dele, qualquer arquiteto que já olhe pra caixa já fica louco pra jogar, e no primeiro momento ele parece que é só um jogo de destreza, onde você tem que ter habilidade pra poder colocar as peças uma em cima da outra. Mas na verdade amigo, Balzac é um jogo de leilão, você tem que saber gerenciar o dinheiro que você tem pra pegar as melhores peças e ficar até o final do jogo. E não vou negar que isso me deixou um pouco frustrado. Eu realmente queria que ele fosse um simples jogo de habilidades manuais, onde eu tivesse que usar todo o meu raciocínio pra encaixar as peças, e não que eu ficasse tendo que gerenciar minha grana pra pegar as peças mais fáceis e ficar montando. Eu gostaria muito que tivesse uma regra pro jogo, onde não tivesse o lance do leilão, fosse só habilidade e destreza. Na nona colocação, Number Nine. Juro pra vocês que eu não dava nada por esse jogo, mas quando eu joguei pela primeira vez a minha cabeça explodiu. Ele é um puzzle onde você usa números como base pra colocar outros números em cima, respeitando as regras de colocação. Resumindo, ele é um tile placement completamente diferente do que você tá acostumado. Não é aquela simplicidade de você pegar peças que simplesmente se encaixam, elas tem que se encaixar em cima das outras peças. E isso é bem maneiro. E o que deixa o jogo mais desafiador, é que as ações são simultâneas e todo mundo tem o mesmo número pra usar. E se você ficar copiando o amiguinho, tu nunca vai fazer mais ponto do que ele. E lembrando que você pontua mais quando pega um número de maior valor e coloca nas camadas superiores. Pra mim, Number Nine é um dos melhores jogos de puzzle que tem. Na oitava colocação, Tissuro of the Seas. O Tissuro é um jogo de tile placement, onde você tem que colocar os tiles de forma que você faça um caminho e faça seu barco navegar, sem que ele saia do tabuleiro. Só que isso não é tão simples porque os outros jogadores vão colocar tiles também que podem te sacanear. E eu prefiro essa versão of the Seas porque vem tile com os monstros, que colocam umas regras novas bem interessantes em relação ao Tissuro antigo. Então se você tiver a oportunidade de comprar essa versão, não pensa duas vezes que você vai gostar muito. E a gente também não pode esquecer que a arte é sensacional. Na sétima colocação, Fotossíntese. Fotossíntese é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. É lindo quando o jogo já tá em andamento e você começa a ver aquelas árvores todas na mesa. É bem legal. O sistema econômico dele de você colocar as árvores, aproveitar o sol pra criar pontos de luz e poder construir novas árvores, é bem bacana. Mas Fotossíntese perdeu umas posições no ranking de um tempo pra cá. Por que disso? Conforme você vai jogando, você vai tendo a manha de como montar esse mecanismo econômico pra pegar pontos de luz. E isso acaba sendo a parte mais bacana do jogo. Porém não é assim que você ganha. Você só vai conseguir ganhar se você fazer todo o ciclo de vida da árvore. E pra isso meio que rola um rush pra pegar as posições no meio do mapa. E jogando com a regra mais simples, isso não fica legal. Então Fotossíntese, que já foi top 5, foi perdendo posição pros outros jogos justamente por causa desse problema. Mas tirando isso, eu gosto muito do jogo. E se você ainda quer um jogo bonito, vale a pena ter ele na coleção. Na sexta colocação, Torres. O Torres é o primeiro jogo dessa lista da minha dupla favorita, que é o Kisling e o Kramer. E eu vejo pouca gente falando dele, porque o Torres é um jogo bem antigo. Ele foi o vencedor do Spidejar lá de 2000, cara. Tem 18 anos esse jogo. Mas quando os designers são fera, isso não quer dizer nada. Se você sentar pra jogar, sua cabeça vai explodir, porque o esquema de colocação de peças e de área control dele é sensacional. Ele ainda tem umas cartinhas Pokémon que mudam as regras do jogo durante a partida, que deixa ele bem interessante. E bem estratégico. E sem contar que no final do jogo, quando você vê que todas aquelas torrezinhas montadas, o jogo fica bem bonito. Quem acompanha o Aftermath no Instagram já viu umas fotos do jogo. E meu irmão, é bem legal. Então se você quer um jogo bonito, das antigas e desses dois ótimos designers, Torres é obrigação na sua coleção. Na quinta colocação, Glucks. Eu fui apresentar desse jogo esse ano. E meu amigo, quando eu joguei da primeira vez, a minha cabeça explodiu. O esquema de colocação de peças e de controle de área é bem maneiro. Cada jogador tem fichinhas aonde cada face vai ser um valor do dado. Então se você tem uma fichinha que um lado tá com 6, do outro lado vai tá um 1. Então vão ser sempre as faces opostas do dado D6. E você tem que usar isso tanto pra mover, como pra proteger uma área e controlar ela no final da partida. E obviamente ganhar ponto por isso. Então você tem que saber escolher muito bem qual peça você vai usar, porque o sorteio delas é randômico. Nem sempre você vai contar com as melhores peças. Então você vai ter que decidir se vai usar uma peça pra mover e colocar uma no tabuleiro, ou se vai colocar uma peça dentro de uma área e controlar aquela área. Eu quero muito conseguir uma cópia pra fazer um review e colocar no canal. Porque Glucks é um baita jogo abstrato. Pena que não tem ele à venda no Brasil. Mas se você curta esse tipo de jogo, corre no site Grimbo e compra, porque é bem maneiro. Na quarta colocação, Pueblo. Pueblo é mais um jogo da minha dupla preferida. Que é o Mikael Kisling e o Wolfgang Kramer. Eu fui apresentar esse jogo há muito tempo atrás. E amigo, é um estudo de ocupação de massa bem maneiro. Os tiles são peças 3D que você precisa encaixar pra poder ganhar ponto de acordo com a posição que o fiscal vai estar andando em volta do tabuleiro. Só pra você entender. É um tabuleiro dividido em quatro quadrantes. E seu objetivo é colocar as peças pra quando o fiscal passar do seu lado, você ganhar ponto pelas suas peças que ele tá vendo. Só que não para aí. Quando o fiscal chega num vértice desse quadrado, ele vai olhar suas peças por cima e você vai pontuar pra cada peça sua que você for ver. Então você tem que pensar tanto em elevação como em vista de topo. Pra quem tá estudando desenho técnico, independente se é no segundo grau ou no nível superior, o Pueblo é sensacional pra ter noção espacial. E eu como arquiteto, obviamente fui dominado pelo jogo. Pena que é um jogo que tá out of print e é bem difícil de encontrar. Se você achar ele por aí, meu amigo, compra, bota embaixo do braço, porque tu não vai achar outro tão cedo. Na terceira colocação, La Boca. Mais um jogo feito por uma dupla de designers que eu curto bastante, que é a Inca e o Marcos Brent. E eu curto muito eles porque eles são os designers do jogo Village, que eu gosto bastante. Mas qual é a pegada do La Boca? Ele é um jogo competitivo, onde você vai jogar várias vezes fazendo dupla com os outros jogadores. E na sua vez você vai sortear uma carta e nessa carta tem um pattern com cores e formas que você vai ter que montar com as peças disponíveis. Só que do outro lado da carta tem um outro pattern pro outro jogador ter que montar. E vocês tem que usar as mesmas peças. Cara, pra fazer estudo de fachada é sensacional. Você ter que montar a sua vista e respeitar a vista do amiguinho deixa o jogo super desafiador. Eu já joguei com amigos arquitetos e todo mundo gostou. Na segunda colocação, Azul. Junto com o Fotossíntese, Azul é um dos jogos mais lindos que eu já joguei. E eu gosto dele porque ele é bem difícil. Quem viu o vídeo aqui do Aftermath viu um lado do tabuleiro que é o mais simples de jogar. Mas ultimamente eu tenho jogado com um lado que não tem pattern. E amigo, a cobra fuma. É bem sinistro, cara. Você ter que saber como você vai colocar suas peças. E você não tendo o pattern pra te ajudar a saber onde você vai colocar as peças. Deixa o jogo bem desafiador. Então se você já curte Azul, joga ele do lado difícil que tu vai ver que é outro jogo. E esse você consegue achar no Brasil porque ele foi trazido pela Galápagos. Se bem que eu acho que ele tá esgotado. E na primeira colocação, tá escalar. Já fiz review dele no canal, sempre falo pras pessoas que eu gosto muito desse jogo. E tem mó galera que não conhece ele. Porque tem muita gente que acha estranho um jogo abstrato de luta entre monstros ser bom. Mas pra mim o jogo é espetacular. É um dos melhores do Vlada pra mim. Em Tachicalar, cada jogador é um mago. Você tem que usar suas cartas de magia na mão. Que são ativadas com o tile placement que você faz no tabuleiro. Então conforme você coloca as peças, você ativa as cartas e ataca o amiguinho. Só que ele vai tá fazendo a mesma coisa do outro lado. Então às vezes você vai fazer uma jogada que você acha que é muito boa. Mas você tá facilitando a vida pro seu amigo. E é isso que faz o jogo brilhar. Tachicalar tá entre os 5 melhores jogos que eu já joguei. Então se você não conhece, dá um jeito de conhecer que eu garanto que tu vai curtir bastante. Bem rapazes, a gente vai terminando por aqui mais uma lista. Pra quem viu o vídeo de fevereiro, viu que o top 4 continua igual. Mas como muita gente queria saber quais eram os outros 6 jogos. Fica essa lista com 10 jogos abstratos bem bacanas. E também cheguei a conclusão de que eu sou mega fã do Kiesling e do Kramer. Mas enfim, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Não esquece de seguir o Aftermath lá no Instagram. É só digitar Aftermathbg e seguir a gente. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!